E falando ainda de saúde, um estudo feito por professoras daqui da cidade mostrou que em quase 500 idosos de Londrina e região, existe uma estreita relação entre o desempenho de tarefas e trabalhos ruidosos e a perda da audição na terceira idade. Para entender melhor o estudo, nós conversamos agora com a Juliana Jandri de Melo, que participa desse projeto. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Conta pra gente, como é que começou esse projeto, esse estudo? O projeto partiu de um programa de mestrado entre a Unopar e a UEL e envolveu todos os cursos da área da saúde. Então a gente, a nossa ideia, chama estudo sobre envelhecimento de Londrina, ELO, era mapear os nossos idosos. Os idosos daqui da zona, a gente separou... Distritos e tudo mais. Isso, a gente separou por região, então zona norte, zona sul, zona leste e oeste e a parte central da cidade. A gente conseguiu ter essa visão geral dos idosos por região. E esse estudo, então, é uma parte desse projeto, é isso? Isso, o projeto da fonoaudiologia é uma parte do estudo. Então foi um estudo temático e a fonoaudiologia entrou avaliando as questões de audição e equilíbrio. E qual foi o resultado dessa parte, Juliana? Olha, desses idosos, a gente, pra fonoaudiologia, a gente avaliou 498 idosos, né? Então a gente encontrou 66% de idosos com perda auditiva neurosensorial nas duas orelhas. Que é alto o número, né? Alto, porque a nossa média de idade nesse estudo foi de 69 anos. Então se a gente considerar a média de idade, a gente ter essa população com 66% de perda é muito alto. Sendo que hoje uma senhora, uma senhora de 69 anos, tem uma qualidade de vida excepcional, né? A maioria trabalha ainda, né? A grande maioria. Então com o aumento da idade, se a gente pegar faixas etárias maiores, assim, a gente pode chegar até um número quase que total de idosos com perda auditiva. E existe uma causa ou causas responsáveis por essa perda auditiva? A causa principal é o envelhecimento, né? É natural, então. É natural. A gente vai perdendo as funções e a perda auditiva é uma delas. O que acontece é que dependendo do nosso estilo de vida, durante toda a vida, pode influenciar no aparecimento dessa perda auditiva antes do tempo. Então no estudo a gente comprovou que os idosos que tiveram na sua vida ativa, profissional, exposição ao ruído, antecipou o aparecimento dessa perda auditiva. Então o ruído foi um fator de risco para a perda auditiva. E antecipa em quantos anos? A gente pode falar? Tem um estudo feito isso? Não. Nessa população a gente não avaliou isso, tá? A gente conseguiu comparar, assim, os idosos que tiveram exposição apresentaram mais perda auditiva do que os idosos que não tiveram exposição ao ruído. Bom, e a gente falando da nossa juventude hoje, né? Se preocupa muito, né, Juliana? Porque na época dos nossos avós não existia MP3, MP4, videogame, balada, né? E com as crianças, adolescentes, os jovens, escutando muita música alta, muito barulho, até a própria cidade, né? Ruído urbano. Isso pode prejudicar o envelhecimento futuro? Pode, com certeza. Já saíram estudos que comprovaram que isso vai ser um problema de saúde pública aí nos próximos 10 anos, né? Então, a molecada tá usando, ouvindo música indiscriminadamente. Como música é gostoso, eles não interpretam como um som ruim. Então, não é um ruído. Até porque você escuta o que você gosta? Isso. Então, eles saem, vão pra escola às 15 pra 7 da manhã, entram no ônibus com o foninho de ouvido, que hoje os celulares tocam música, tem os tocadores específicos. Pequenininhos, né? Pequenos. E quanto menores, eles estão com uma potência muito grande, por causa da tecnologia. Aí, eles estão dentro de um ônibus que tem ruído, pessoas conversando. Então, eles têm que colocar num volume excessivamente alto pra poder competir com o ruído que está no seu entorno. Aí, eles chegam na escola, escutam música dentro da sala de aula, vão pro trabalho, escutam música. Tem gente que escuta o dia inteiro e dorme, ouvindo música. Então, assim, tem problema? Não. Eu falo que música é muito bom. Só que a intensidade, a altura que esse jovem tá escutando é muito alta. Então, existe uma tabela até do próprio Ministério do Trabalho que recomenda ouvir um funcionário numa empresa. 85 dBs, decibéis, que seria o volume, no máximo 8 horas diária de exposição. Aí, você vai me perguntar assim, mas como que eu sei... É, como é que mede? Existe o abrilho, né? Existe o decibilímetro, tá? Até a gente tem lá no curso de fono da Unopar, então, quem quiser ir até lá pra verificar, eu tenho um celular, não sei a altura que ele chega. Pode ir lá que a gente dá uma orientação. Tem que levar o equipamento, tá? Só ligar, marcar, a gente recebe. Só que, como a gente não sabe, por exemplo, o seu celular vai numa escala até de 20 de volume, o meu vai até 10. Não quer dizer que o meu é mais potente que o seu. Então, a gente recomenda que escute na metade do volume. Por exemplo, vai até o 10, escute no 5. Até o volume do celular que você fala pode atrapalhar, pode causar? Pode também, pode. Com certeza. Mas, se você tá escutando música também pelo celular, então, ah, o meu não é volume, não é número, é risquinho. Metade sempre. Aí, o jovem vai falar que é muito baixo. É, o que eu ia te falar, tem celular que se quase não escuta pela metade, né? Então, a gente recomenda, da metade até uns 60, 70% do volume, e não exceder isso. Nunca ao máximo? No máximo, não. Então, ah, mas eu gosto muito dessa música, então, levanta nessa, na próxima, escuta mais baixo. E tem um período, assim, mesmo escutando baixo, nessa altura recomendada, você pode ficar, por exemplo, o dia inteiro e até dormir com rádio? Ah, se tiver num volume adequado, pode escutar o dia inteiro. Não tem perigo daí? Não. O duro é saber qual é o volume, né? Televisão alta. Também interfere. Tudo, né? Então, no nosso ambiente de trabalho tem ruído, você chega em casa, escuta a TV muito alta, escuta a música, tem uma construção aqui do lado, né? Com barulho excessivo. Então, tudo isso é ruído e interfere. Então, mesmo antes de dar perda auditiva, uma intensidade mais baixa pode causar outros fatores. Irritabilidade, aumento de pressão, cefaleia, que é a dor de cabeça. Isso é verdade. É, então mesmo um ruído mais baixo, que não dê perda auditiva, pode te levar a prejuízos de saúde mesmo. E a perda auditiva depois, ela é irreversível, né? Uma vez que chega, não tem como você voltar. Isso, essa perda causada ou pelo envelhecimento ou pela exposição ao ruído, ela é irreversível, né? Que a perda é neurosensorial. Aí, dependendo do grau da perda, ele só vai se beneficiar usando aquele aparelhinho auditivo. Então, pais, mães que estão assistindo a gente, né? Nesse feriado, né? Tá escutando, porque às vezes, não, né? A maioria dos casos, a gente tá do lado, tá escutando o som que é outra pessoa. Isso, isso já não pode. Já tá demais, é excessivo. Se você escutar alguém nessa situação, dá uma cutucadinha e fala, ó, abaixa, porque tá alto demais. E é pro seu bem. Pro seu bem, com certeza. Certo, Juliana, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigada por ter vindo nesse feriado, viu? E tendo mais novidades, avisa a gente. Ó, pode deixar, eu que agradeço. Obrigada mesmo.